Oi meus amores, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje é sexta-feira e eu vou começar gravando o vlog do meu final de semana, sexta-sábado, domingo, agora já tá noite já. E nós indo para um rodilho de carne com um casal de amigo nosso. E aí vocês vão acompanhar tudo, eu espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal, comentar aqui abaixo e bora pro vídeo. Eu estou com um vestido, ó, tá com um flash aqui, mas eu tô com o vestido, ignorem essa sujeira nesse espelho. Ele tem esse detalhe aqui e com uma sandália mesmo. Vou mostrar pra vocês a make. Uma make bem simples, ó. Base, pó, iluminador, um bronze, um rímel, um pouquinho de alinhado e pronto. Então bora lá. Helena, Rafael, amor, parece irmão. Sobremesa, torta de nozes. Esse é de quê? Avelã com... Alguma coisa, gente. Alguma coisa. Bom, meninas, chegamos em casa já. Já tá bem tarde, acho que já vai dar quantas horas? Deixa eu ver aqui. 11h25 da noite. E agora hoje eu vou tirar essa maquiagem e tudo mais e vou dormir e amanhã eu volto, tá bom? Então, até amanhã. Tchau! Oi, oi, meus amores. Bom dia. Hoje é sábado, às 8 horas, 1 ponto da manhã. E agora eu vou fazer um cafezinho aqui. O Matriz já tá dormindo. Daqui a pouco a moça vai fazendo essa brancelha. Então, por isso que eu levantei mais cedo hoje. Então, bora acompanhar esse sabadão com a gente. Bom, meninas, meu café da manhã vai ser banana com um pouquinho de aveia e dois morangos, ó. É uma banana e dois morangos. Porque... Então, meninas, meu cafezinho vai ser só esse aqui. Porque eu ainda tô empaturrada do rodízio de ontem. Foi muito bom, sabe? Muito gostoso. Não parava de trazer carne e tudo mais. Então, super compensa. A gente pagou R$39,99 por pessoa. Então, acho que compensa, né? Um preço até razoável de bom. Mas aí agora eu vou comer esse lanchinho aqui. O café pro marido. Porque ele gosta mais de café e é isso. Bom, gente, eu tô aqui na minha avó. É, a gente tá almoçando aqui. Vou mostrar pra vocês. Tem uma... Minha família tá aqui. Algumas pessoas da minha família. Minha mãe, minha prima, lá de empatinga. E aí eu vou mostrar pra vocês o que a gente vai almoçar. Tá tendo churrasco, mas eu como comi outro churrasco. Que aí hoje eu vou ficar só na comida. Eu vou mostrar pra vocês. Carne lá fora, né? A sana e aqui tem o arrozinho que minha avó fez. E olha esse tropeiro, gente. A minha mãe faz um tropeiro maravilhoso, gente. Então agora vamos comer. A minha mãe faz um tropeiro maravilhoso. No, I don't wanna waste what's left. And I will go. Bom, meus amores. A gente chegou da casa da minha avó. Era por volta das duas e meia. E aí a gente... Eu e meu marido dormimos e acordamos só cinco e quarenta da tarde. Agora já são por volta das sete e quarenta, mais ou menos. Sete, oito horas, não sei. Daqui a pouco a gente tem uma festa pra gente ir. É um arraial no sítio, sabe? De um amigo nosso. Estou até mais ou menos acarada. Depois eu mostro pra vocês o look. E agora vocês vão acompanhar a minha maquiagem, tá bom? Então, bora começar. Eu vou falando pra vocês alguns produtinhos. Na maioria dos produtos que eu vou usar tem na minha loja, tá bom? Vou deixar aqui abaixo aqui pra vocês lá conferirem. Envio pra todo o Brasil. Então, bora lá começar essa maquiagem. Eu não vou passar cílios postiços porque... Eu não quero usar cílios postiços hoje. Vou começar usando esse Prime aqui da Ruby Rose. Ele é de uma embalagem antiga. Mas ele é maravilhoso. Eu gosto muito dele. Eu gosto muito dele. E aí E aí E aí Tchau 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 Enfim, essa foi a maquiagem Agora vamos terminar de arrumar Meu look, gente, peraí Tive que ligar o flash Essa blusa aqui, que é uma cropped Ela não é minha, é da minha mãe emprestada Essa calça jeans branca E essa sandália aqui, ó, de salto E é isto Minhas bagunças de maquiagem Tá tudo aqui E é isso Agora pode ser, tem coisa, né Não tô muito querendo Não adianta nada Cadê a fruta? Sei lá Ela ia passar agora Ela é muito pequena, não é nem favela Olha, a distancia aí Tá muito junto Estou esperando o carro Interessante Não adianta nada Obrigado. Quando você se prepara? Aperto. 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 Aperto a perma. Vai tudo. Bom meus amores, hoje já é outro dia, eu esqueci de finalizar o vídeo, toquei editando ele agora e eu lembrei. No domingo a gente não fez nada, eu vou só em casa descansando mesmo, então não gravei nada pra vocês, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, até o próximo vídeo, fico com Deus, um beijão e tchau, tchau!